Vamos convidar agora, nós tivemos a pedagogia, pedagogias participativas das creches, o cuidar para desenvolver e agora para fechar, nós vamos pedir para subir ao palco a palestrante, coordenadora, professora Kátia Malhão com a palestra O Direito ao Brincar Bom dia, tem meu slide Muito bom estar aqui aqui em cima, frio na barriga, sou novata, nesse palco já vim aqui para falar da pedagogia de emergência, que a gente fez o curso, né Marta? mas em outra ocasião meu nome é Kátia, Kátia Malhão, muito bom ver esses rostinhos de ex-alunas minhas, que hoje são mordoras mães de alunos, pessoas que eu já fui coordenadora e diretora, muito bom é um prazer estar aqui em cima, depois dessas magníficas palestras de Solange Margarete me deixa mais, um pouquinho mais nervosa mas vou falar de um tema muito importante para os bebês e as crianças pequeninas que é o direito ao brincar, a Solange disse que o cuidar e o educar são indissociáveis, ou seja, não dá para separar um do outro eu também não separo o brincar, a gente sabe que brincar é o direito da criança, se passa aqui gente o que é brincar, tem fotos aí de vocês, eu estou na frente, está trabalhando? não? é para ficar no meio do palco? posso ficar aqui, no meio, tá bom é, olha que coisa linda eu queria antes volta! 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 volto! quem é? de quem é esse bebê? qual creche? Camburi! Camburi! eu era vice-diretora lá da Barra do Saí, durante muito tempo, então conheço bem a creche de Camburi o que é brincar? vocês escutaram a música que estava passando? cantada pela Adriana Calcanhoto? todo mundo já foi bebê? né? todo mundo foi neném aqui? todo mundo foi neném? é, Einstein, ali diz né? Einstein, quem mais? um monte de gente eu tenho algumas frases que eu separei aqui para ler nós não paramos de brincar porque ficamos velhos ficamos velhos porque paramos de brincar vamos lá, outra, nem vou dizer de quem é para a gente não se extrapolar aqui no tempo o brincar é a mais alta forma de pesquisa Einstein ele deve ter brincado muito, né gente? para virar o cientista Albert Einstein, imagina ele brincando de ser cientista? que coisa deliciosa os bebês também brincam, né? brincam, investigam, brincam de cientistas, de casinha, reproduzem mas vamos lá a pergunta que não quer calar posso tirar, né? pode a brincadeira é inata o que é inata? o bebê nasce sabendo brincar? a gente sabe que o bebê nasce sabendo muitas coisas, né? mas ele vai construindo e adquirindo conhecimentos conforme ele se inteira com o meio e com as pessoas que o cercam e com outras crianças, né? então a brincadeira não é inata Solange falou aqui em cima do filme do Menino Selvagem a criança que foi criada por lobos ela virou um lobo a brincadeira pressupõe uma aprendizagem que é social então a gente aprende brincando brinca aprendendo e brinca e brinca aprende a brincar por meio do conceito de uma cultura lúdica de faz de conta que é um conjunto de regras e significações próprias de um jogo que o jogador adquire e domina no contexto do seu jogo o Brugê 2002 diz isso já há muito tempo há muito tempo fala-se sobre o direito de brincar adultos trabalham bebês e crianças brincam essa é a função social o papel da criança é brincar o papel da adulta é trabalhar o brincar é de natureza própria da infância as crianças gostam de brincar elas são felizes brincando a brincadeira é uma forma de expressão onde ela expressa várias linguagens como a gente diz há 100 linguagens a linguagem corporal a linguagem verbal os gestos enfim, muitas linguagens estão dentro do brincar da criança ela representa o mundo ela representa comportamentos nem preciso falar isso pra vocês que estão na creche como os bebês brincam pelas primeiras brincadeiras os bebês aprendem uma linguagem o brincar o brincar o que é o lúdico a gente acabou de falar do lúdico o que é o lúdico? que graça é uma linguagem uma linguagem que a gente faz de conta de significados que permite a criança interagir com os materiais com o ambiente com outras crianças com adultos e por meio do diálogo brincante com o mundo a criança vive experiências e é transformada por essas experiências por isso que é muito importante a gente possibilitar e ofertar dentro do berçário da creche na educação infantil os momentos de brincadeira ah, mas a criança só brinca no berçário a criança só brinca na creche a criança só brinca na educação infantil sim ela faz muitas coisas através da brincadeira continuando falando do lúdico ele é chamado como um estado de graça né que quantas a gente viaja, né adulto viaja a criança no lúdico viaja ali na imaginação dela se a gente possibilita traz materiais organiza o espaço esse lúdico fica muito mais interessante a gente fala ah, eu dei um monte de brinquedo ali pro meu filho ele brincou um pouquinho e acabou acabou o significado daquele material pra ele por isso que é importante a gente ter uma variedade de materiais uma organização oferecer materiais que a gente estava falando acho que a Sol falou né falando agora um pouco do brinquedo oferecer materiais que possibilitem que a criança transforme né um cabo de vassoura vira um cavalinho vira uma moto e aí eles vão imaginando e vão criando e vão interagindo com as outras pessoas vão fazendo escolhas eles vão pesquisando descobrindo o material descobrindo a textura descobrindo o que aquilo pode virar na imaginação dele tem muita gente muitos professores vocês monitores estão aqui já sabem da pedagogia participativa já estão aí há bastante tempo vocês são o coração da creche é vocês que tem um contato direto com o bebê então é importante quando a gente vai selecionar o espaço organizar o espaço selecionar o material as músicas e todo esse repertório que a gente precisa trazer pra criança e pro bebê desculpa perguntar pro coordenador porque a gente sabe que hoje a gente tem acesso a muitas coisas então é legal só dar plásticos brinquedos de plásticos brinquedos pequenos espaços iguais vazios, sem nada com mesas, cadeiras não, né? a gente sabe que não é assim que a gente oportuniza que a criança brinque investigue e crie tá? nós adultos perdemos a conexão com a brincadeira porque os crescidos cotulados pela sociedade é claro é perda de tempo brincar a criança a gente falou do projeto de transição quando a criança passa pro primeiro ano muitas professoras mesmo a escola fala agora acabou a brincadeira agora a gente vai estudar de verdade né? mas não é assim, né? a gente sabe que não a gente tá mudando a educação infantil pra uma pedagogia participativa que a gente já quer lei embasada aí na base em vários outros documentos e não dá pra ter uma ruptura quando a gente chegar no primeiro ano então a gente pede que vocês resistam nessa pedagogia participativa e que vocês passem isso pras crianças depois no EMEI tem que ser que tem professores aqui que trabalham tanto, né? no fundamental quanto com os bebês que a gente crie que a gente porque daí a criança vai chegar lá no EMEI no primeiro ano ninguém mais vai proibir ela de brincar né? ela vai brincar e vai aprender através da brincadeira como eu disse a brincadeira é garantida por lei por que será? as crianças brincam todos os dias nas creches de vocês? sim? que bom por que as crianças ficam felizes quando brincam? porque gostam de brincar? porque inventam? porque descobrem? porque aprendem? o que elas investigam? a gente conhece nossa criança nosso bebê através da brincadeira se ele não brinca você não conhece eu trabalhei com uma professora que ela pegou uma sala só pra dar um exemplo que as crianças não conseguiam falar se comunicar interagir era uma sala que todo mundo considerava uma sala difícil e aí todo mundo falava mas ela só brinca ela só faz bagunça proporciona deixa as crianças no parque monta, dá massinha ela ficou dois anos com essa sala e hoje a sala dela é a sala que mais desenha que mais conta história que mais se comunica e ficou todo mundo como assim? porque ela permitiu ela oportunizou o brincar ela trouxe isso pra eles ela percebeu a importância do brincar tô conseguindo Rodrigo vou tirar aquele deixa eu voltar não tá indo pra frente você consegue me ajudar Rodrigo? o Rodrigo tava ah Rodrigo foi? volta aí pra frente é ele que tá acomodando por que é importante brincar na creche? quem consegue me dizer por que é importante brincar na creche? não sejam tímidas eu sei que todos vocês sabem a resposta desenvolvimento quem mais? é o brincar que vai invadiar para as outras áreas que a criança futuramente vai perguntar e nessa brincadeira ela consegue pegar externar os seus elementos fazer relações se jogar brincar por si essa experimentação e é interessante também o adulto tem que saber brincar com a criança às vezes às vezes você tem colegas com uma certa ou vergonha ou receio né de parecer estudo né e tem que entender generalmente que a criança tem que aprender a brincar com ele para poder interagir com os seus amigos exatamente se você não gosta de brincar seu lugar não é com os bebês na creche porque você vai ter que brincar junto vai ter que brincar vai ter que acolher vai ter que cuidar vai ter que educar como disse o Solange é nossa função é função de toda a sociedade tem um texto que diz professora sim tia não porque né é a coisa do privado e do público eu posso ser tia sem querer ser tia porque a minha irmã teve um filho meu irmão teve um filho meu sobrinho eu sou tia mas eu não eu sou professora por escolha e a gente precisa aprender a valorizar a nossa profissão principalmente na educação infantil que foi tão desvalorizada hoje a Sol falou do Fundeb a creche educação infantil é vista como educação básica é obrigatório existe uma demanda reprimida São Sebastião está construindo mais creches não está reformando as creches olha quantas monitoras sabe quantas monitoras nós vamos receber no teatro hoje entre manhã e tarde a gente dividiu entre manhã e tarde mais de trezentas né São olha a importância que vocês têm dentro da creche do berçário do local que vocês trabalham e é muito difícil a gente conseguir trazê-las aqui então é um momento muito especial então por que é importante brincar na creche não consigo acho que acabou brincar é a atividade principal e diária da criança todo dia é preciso brincar a criança brincar com outras crianças a criança brincar com o adulto o adulto brincar com a criança ela toma decisões ela faz escolhas ela expressa sentimentos Marta acabou de dizer valores ela se conhece ela conhece seu corpo ela conhece aos outros ela repete ela reproduz ela interpreta ela dramatiza ela traz o mundo dela ela se autoconhece você a conhece ela partilha expressa sua individualidade sua identidade por meio de diferentes linguagens ela usa o corpo os sentidos os movimentos soluciona problemas resolve problemas cria pesquisa investiga olha quanta coisa a criança faz ao brincar isso é uma novidade para vocês mas é sempre bom a gente relembrar consegue passar para mim Rodrigo? a criança experimenta o poder de explorar os objetos explorar o mundo as pessoas a natureza a cultura compreende expressa no plano da imaginação o brincar se destaca enfim a importância do brincar se relaciona com a cultura da infância que coloca a brincadeira como ferramenta para a criança se expressar se desenvolver e aprender o brincar precisa de brinquedo? e aí gente precisa de brinquedo? sempre? de vez em quando? então vamos lá olha que graça de quem é essa foto? qual é a creche? barra do luna creche nova linda, né? parabéns vamos lá? o brinquedo nasceu para a brincadeira que nem Romeu e Julieta né? queijo com guiabada mas nem sempre a brincadeira nasce para o brinquedo a brincadeira coexiste sem o brinquedo especialmente aqueles que estão no velho caixote da sala amontoados quebrados misturados bagunçados incompletos jogados lá no caixote e a gente vira assim de qualquer jeito no meio da sala ou deixa lá para a criança pegar aquele monte de plástico que todo dia está lá naquele velho caixote sem nenhuma intervenção do adulto a não ser jogar lá enquanto a gente conversa conversa sobre a vida conversa sobre o namorado e a criança escuta conversa sobre a família dele conversa sobre ele o que a gente acabou de dizer que não é legal a gente precisa estar lá presente de corpo e alma sem a intervenção do adulto o velho caixote predispõe os pequenos às velhas brincadeiras ou eles começam a jogar um no outro ou eles começam a ficar entediados chorar brigar né estressados é estressante né a gente ficar pegando ali aquele material todo dia igual o que estamos fazendo para provocar novas brincadeiras e experiências quero fotos depois das evidências de vocês do que vocês andam fazendo já tem algumas né pode passar Rodrigo por favor quando a criança quando brinca a criança vai além da realidade experimenta situações testa modos de se relacionar vivenciar o mundo do adulto que ainda não lhe pertence por isso ela aprende e cresce enquanto brinca por isso brincadeira é sim coisa de creche coisa de bebê Margarete passou aqui né a criança se descobrindo descobrindo brincar e esconder descobrindo a mão mas ela não aprendeu isso sozinha teve uma intervenção aí né de um adulto ou com outras crianças ou com o brinquedo a gente precisa proporcionar mais brinquedos mais brincadeiras mais brincar mais brinquedos e menos telas para as crianças porque as crianças às vezes as brincadeiras estão reproduzindo o que elas estão assistindo né o que elas estão vendo nas telas o que elas estão vendo em casa a música que ela está escutando e a gente sabe que isso não é selecionado né não é um material que deva ser ofertado por isso a gente tem o papel como educador de creche monitor de creche coordenador e diretor de selecionar de planejar tudo que vai ser feito importantíssimo não dá para colocar qualquer coisa ou porque ela gosta ou porque ela está acostumada ou porque ela pede ou porque em casa é isso que ela tem a gente precisa não é nossa casa não é a casa dela somos nós adultos que trazemos para eles o que a gente acha que é adequado e necessário pode passar Rodrigo por favor quem mais se reconheceu aí de novo barraduna que delícia na piscina de bolinha a linguagem própria da infância é a brincadeira da criança essa linguagem só pode ser compreendida e valorizada na medida que a criança ganha espaço e autonomia nas relações sociais então brincar é algo cultural social que tem a ver com relação na interação com os pares e nos experimentos nas vivências né ela compreende a vida dos adultos a linguagem do brincar ajuda as crianças a compreender atitudes afetos valores comportamentos porque eles se colocam no lugar do adulto ou no lugar da outra criança através dos objetos de gestos de movimentos e ações lúdicas como a gente já disse pode passar Rodrigo por gentileza que mais é uma linguagem que se desenvolve porque tem observação né qualquer escola ou creche as crianças brincam de bichos não é de monstro de dinossauro eles sempre tem as preferências deles por isso que é importante a gente também trazer repertório outras brincadeiras não que a gente precise que ele brinque do que a gente quer ou do que a gente espera ou do jeito que a gente espera mas a gente pode trazer brinquedos brincadeiras montar espaços que propiciem essa investigação que incrementem né que façam essa creche virar aquele oásis como na foto ali da Marta deles brincando de barco eles adoram brincar de cabana com panos mas esses temas não são naturais só ocorrem por meio de contato vivência e história que a gente traz e material a brincadeira de casinha por exemplo antes dela entrar nas creches e nas escolas ela existe lá nos grupos como maneira de experimentar e reproduzir a casa delas porque na creche ela não vê a gente fazendo comida a não ser que a gente faça o lanche faça o almoço mas normalmente isso é separado lá na cozinha das merendeiras então elas aprendem isso aonde elas veem isso aonde elas reproduzem isso da onde normalmente de casa embora elas passem muito tempo na creche acredito que em casa elas tenham esse contato por outro lado a brincadeira mais do que o comportamento é uma linguagem uma atividade linguística desde a mais tenridade na relação que os bebês estabelecem desde que nascem pode passar e aí pra que a criança tenha outra foto de quem é? tem alguém aí? dá o cachote para que as crianças possam exercer a capacidade de criar é imprescindível que haja riqueza diversidade de experiências que lhe sejam ofertadas pode passar ali está citando o referencial curricular nacional de educação infantil que a Solange já falou que é um documento um pouco antigo já mas super atual e que traz muitas coisas sobre brincar sobre creche sobre cuidar sobre educar acredito que vocês conheçam mas vale muito a pena dar uma revisada brincar no berçário vamos falar ali dos bebês menores então pode passar Rodrigo o brincar heurístico quem já ouviu falar do brincar heurístico é uma novidade para quem está começando na pedagogia participativa não é tão difundido assim a gente falava antes que ah, é brincar livre e brincar só por brincar tinha certo preconceito direcionava a brincadeira queria ser o mestre da brincadeira sempre tem um também que quer liderar a brincadeira né o brincar heurístico é uma abordagem criada pela pedagogia inglesa a gente sabe que as pedagogias participativas elas vieram ali de fora né a gente fala muito da abordagem em régio Emília e agora a gente está falando dessa pedagogia inglesa desculpa meu inglês meu falho aí né Elinor Goldschmidt classificada em três modalidades então o que que ela oferece o que o brincar heurístico oferece essa abordagem oferece a gente trouxe três situações não sei se vocês já utilizaram alguma dessas três do brincar heurístico vocês conhecem vamos lá uma é o cesto de tesouros que está na segunda foto o outro é o jogo heurístico que está ali na terceira foto e a bandeja de experimentações que está na primeira é isso? vou me me perdi aqui bom acho que o cesto o cesto e a bandeja são bem parecidas né onde a gente coloca um cesto e coloca vários tipos de materiais de várias texturas de vários tamanhos que podem representar várias funções e que as crianças vão criar e aí eles vão descobrindo pode passar Rodrigo por gentileza essas três modalidades que a gente falou do brincar heurístico colocam o adulto em uma situação muito privilegiada onde o adulto apoia os bebês nas descobertas ele traz coisas que esses bebês vão descobrindo e então ele interfere o mínimo possível mas ele cria condições através desses materiais adequados organizados o espaço material durante essa brincadeira o professor ocupa um papel importante para sustentar a atividade espontânea das crianças olha ali que graça achou uma colher de pau isso exige uma postura disponibilidade não dá para deixar as crianças ali sozinhas é o momento que você vai observar ver o que essa criança vai fazer o que ela vai descobrir você pode fazer perguntas ou esperar que ela te conte precisa de atenção silêncio e permitir que as crianças sigam o seu ritmo e se concentrem na atividade de descoberta de materiais não estruturados a gente fala muito de materiais não estruturados que não são prontos que podem ser transformados pode passar Rodrigo por gentileza o brincadeurístico é uma das possibilidades de proporcionar aos bebês e às crianças pequenas explorar elementos da natureza principalmente a gente tem utilizado bastante elementos da natureza para trabalhar com as crianças pequenas e bebês porque eles dão liberdade autonomia a própria criança pode sair com vocês para buscar esses materiais escolher selecionar e a gente não pode esquecer que a gente precisa trazer as famílias também para o brincar então a gente pode solicitar todo mundo aqui tem o grupo de whatsapp né solicitar as famílias que colham esses materiais com os bebês que você vai usar em determinada vivência e que tragam né que os bebês tragam depois de ter buscado com a família esses elementos virem para a escola porque vai ter bastante significado para ele pode passar Rodrigo a gente está também em outra foto é da creche dona Laurinda não sei se está aqui de manhã ou vai estar aqui à tarde agora a gente está falando um pouco sobre a exposição estética importantíssimo a gente pensa na estrutura da creche ah mas não dá minha sala o chão é assim é assado mas dá para a gente dar um jeitinho né então a gente pensa em ser intencional essa estética olha ali os materiais e objetos os cestos as caixas provoca diferentes pesquisas amplia a possibilidade de escolha e a tomada de decisão estimula e provoca os sentidos então isso tudo tem a ver com o cesto as caixas as bacias mas principalmente com a disposição estética deste espaço deste material pode passar Rodrigo ainda falando da brincadeira heurística olha lá envolve investigação e construção de hipótese onde a gente levanta os conhecimentos também ali das crianças conhecimentos prévios o que elas conhecem o que é da natureza o que é folha o que é bicho o que é terra estimula a curiosidade olha que bonitinho a creche Gabriel Almeida lá em Mariasias as crianças cada uma com a sua sacolinha pegando elementos da natureza tem uma outra foto que eles estão cheirando apalpando esmagando fazendo várias descobertas e investigações com os elementos da natureza pode passar Rodrigo por favor bom e como o modo de investigar dos bebês se caracteriza como processo heurístico que se refere a tudo o que fazem em qualquer brincadeira a abordagem do brincar heurístico em suas modalidades de cesto de tesouro e do jogo que a gente passou depois do jogo a gente vai falar mais lá na frente atende ao desejo dos bebês de investigar porque oferece a possibilidade que descubram as coisas por si mesmos sem que a gente conte o que é pra que é que cheiro tem por que como eles mesmos se perguntam eles mesmos solucionam os problemas eles mesmos resolvem como eles vão fazer o que eles vão fazer por que eles vão fazer pode passar olha que bonitinho como ferramentas naturais então a criança está plantando ali a foto da criança plantando lá na imensão de criança as crianças possuem as mãos uma ferramenta os dedos e o corpo olha quanta coisa se envolve entra e passa por todos os campos de experiência da BNCC o brincar a criança convive brinca comunica expressa só a mão o dedo e o corpo já é uma variedade de ferramentas e materiais expressivos próprios da criança que a gente precisa utilizar então é pintar com os pés é utilizar as mãos por isso é importante oportunizar que as crianças deixam e façam marcas dela do seu próprio corpo a sua identidade em vários lugares explorando paredes muro chão pátio e todos os espaços da escola elas precisam invadir a escola invadir as creches não precisa só de a gente sabe que é importante ter a documentação as fotos os registros das evidências mas a gente precisa ter a identidade deles na creche e não é só a pintura no papel são outros tipos de apropriação que a gente está dizendo do espaço os bebês não precisam andar em fila um atrás do outro ou serem levados no colo eles podem criar percursos e caminhos para chegar a outros espaços e a gente pode cada dia descobrir um caminho diferente eles podem descobrir caminhos diferentes a gente pode montar com um túnel sobe no escorregador desce pela rampa a gente também pode fazer isso e a gente está explorando todos os sentidos desse bebê a gente está falando além das mesas e das salas a gente precisa a gente trabalhar com as estações eu acho que no berçário nas creches também onde tem várias vivências no chão livros e várias atividades e a criança chega e escolhe para onde ela vai se ela quer naquele momento brincar de casinha se ela quer naquele momento montar os blocos se ela quer naquele momento desenhar enfim ela escolhe qual é a brincadeira que ela vai começar ela pode passar por todas mas ou não ela pode também brincar a tarde de toda em uma brincadeira só ela não é obrigada a brincar em todas ou que a gente direcione né aos poucos ela vai fazendo outras escolhas porque a gente vai oportunizando isso pode passar Rodrigo o que pude perceber desde a minha primeira investigação com bebês isso é o Paulo Foch falando e mais tarde acompanhando o trabalho que as professoras foram sustentando na investigação com a brincadeira heurístico pode passar então vamos lá aí tem o jogo heurístico que eu falei que a gente ia falar né depois vocês podem pesquisar tem um livro muito bacana do brincar heurístico nas creches do Paulo também então eles estão brincando ali os continentes ou recipientes aqui esse livro aqui que é de o brincar heurístico na creche que é do observatório da cultura infantil chama OBC percursos pedagógicos muito bom porque ele fala do brincar heurístico e é essencial o brincar heurístico o brincar livre o brincar dos espaços o brincar com elementos da natureza obrigada Vivian não esse é da sol emprestado não posso sortear né só então vamos lá caixas de tamanhos materiais variados lata cesto sacola de tecido palha e materiais seguros não dá pra ser sacola plástica né e bacias todos os objetos todos os objetos do jogo devem ter tamanhos seguros para que não possam ser engolidos certo Margarete livres de arestas cortantes e frequentemente higienizados lembra das doenças que a gente pega na creche não é só chupeta não através do brinquedo porque a criança coloca tudo na boca o bebê coloca tudo na boca né também pode ser contaminado conteúdos ou objetos que podem ou não caber nos continentes chaves e enxaveiros rolhas tampas de tamanhos variados cilindros bolas e bolinhas escovas esponjas e espumas copos e potes que se encaixam ou empilham peneiras aros colheres de madeira e de metal outros utensílios de cozinha que eles amam topo de madeira lixado semente graveto folha semente grande pedras pedregulhos sucatas frutas e legumes inteiros ou cortados objetos sonoros instrumentos musicais olha gente frutas legumes não é de plástico colher não é de plástico é a colher de pau é a colher de metal são coisas reais que a gente está falando de objetos reais isso é muito importante e outra coisa a gente não tem que falar para a criança é a frutinha o cachorrinho e vocês já sabem a gente tem que trazer o nome real das coisas para elas até das partes do corpo né a gente não está mais falando pepeca lá para as crianças na educação infantil quando vai lavar porque quando a gente está dando banho nos bebês vocês dão banho colocam para dormir né trocando a gente precisa falar o que a gente comunicar o que a gente está fazendo nomear as partes do corpo e aí com muito cuidado mas dando os nomes reais do corpo e de tudo mais né que a gente está usando sem diminutivos porque a gente fica infantilizando ou adultizando esse bebê não né de um jeito que ele consiga compreender exatamente e aprender o que é real então é isso gente vocês entenderam como é o jogo heurístico depois a gente vai passar esse material para vocês façam tirem fotos e depois contem para a gente o que a gente quer saber tá próximo Rodrigo por favor gente olha lá a curiosidade a mão a intenção dá pra perceber que essa criança curiosa olhando pra quem tá tirando a foto pra ela no espelho utilizando as mãos e com a intenção de ficar em pé e de se olhar no espelho né pode passar Rodrigo a gente tá falando do etos o termo etos que é usado no brincar heurístico vem de uma palavra grega que significa hábito costume refere-se a um conjunto de traços e modos que é um comportamento o hábito costume da criança que conformam a identidade de uma determinada coletividade então todas as crianças nessa idade passam por essa curiosidade enfim pode passar Rodrigo todos nós chegamos ao mundo cheio de curiosidade como eu disse não nascemos sabendo brincar mas nascemos sabendo várias coisas descobrindo e aprendendo várias coisas investigando pesquisando sendo curioso curiosidade é o ponto chave pra criança toda criança é curiosa e se a gente estimular mais ainda em seu processo de aprendizagem a curiosidade é um ímpeto interno e onde se instala o hábito da pergunta são as perguntas que abrem as portas para o pensamento a Sol falou uma coisa e eu lembrei que é muito comum quando a gente vai fazer faculdade no TCC que a gente não sabe o que perguntar é simples a gente não sabe fazer escolha a gente não sabe fazer perguntas a gente não sabe pesquisar a gente não sabe investigar porque a gente não foi um bebê que teve esse direito ou uma criança que teve esse direito mas hoje nós temos a oportunidade de estar do outro lado e mudar tudo isso e somos capazes pode passar Rodrigo a intenção então além da curiosidade existe a intenção no brincar heurístico que é a capacidade de agir dos bebês eles pensam eles têm intencionalidade no que eles querem fazer eu quero virar eu quero levantar né eu quero levar um objeto à boca à mão aí a gente entra na mão que é uma grande dimensão do etos são essas três que a gente falou pois é ela que experimenta que constrói que amplifica que dá sentido o bebê curioso e que tem intenção é atento e aberto ao mundo é tomado pelo desejo das coisas das pessoas dos fenômenos das ideias dos pensamentos sua mão tátil de apreensão deste mundo explora e aprende através do corpo as sensações ela consegue extrair das coisas dos fenômenos do mundo assim neste ciclo o bebê brinca investiga explora inventa descobre a sua existência o mundo que faz parte a mão simboliza o ato de conhecimento de pegar de é meu de tomar posse eleger algo para explorar ou brincar é uma das atitudes mais importantes sobre conhecer algo é eleger entre incertezas e ter a coragem de enfrentar o desconhecido para compreender o mundo e a cultura de si através da mão do corpo da curiosidade e da intenção por favor Rodrigo hora do poema a gente pode passar Rodrigo já finalizo tá com a hora do poema mais de 80 filtros para achar na casa tem comercial o poema é A Sem Linguagens da Criança do Malaguti que é a pedagogia participativa da região depois tem o poema escrito também para quem quiser ler a gente pode ler A Sem Linguagens da Criança A Criança é feita de cem A Criança tem cem mãos cem pensamentos cem modos de pensar de jogar e de falar cem sempre cem modos de escutar de maravilhar e de amar cem alegrias para cantar e compreender cem mundos para descobrir cem mundos para inventar cem mundos para sonhar a criança tem cem linguagens e depois cem 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 mas o barão noventa e nove A escola e a cultura lhe separam a cabeça do corpo dizem-lhe de pensar sem as mãos de fazer sem a cabeça de escutar e de não falar de compreender sem alegrias de amar e de maravilhar sim só na Páscoa e no Natal dizem-lhe de descobrir um mundo que já existe e de cem roubaram em noventa e nove dizem-lhe que o jogo e o trabalho a realidade e a fantasia a ciência e a imaginação o céu e a terra a razão e o sonho são coisas que não estão juntas dizem-lhe enfim que as cem não existem a criança diz ao contrário as cem existem de Loris Malaguzzi pronto depois tem esse mesmo poema escrito mas acho que a gente não precisa ler né ao contrário as cem existem e o brincar é que possibilita noventa e nove delas obrigada gente essa foi a participação da nossa apresentadora Kátia Malhão com a palestra o direito ao brincar